Há uma série de notícias que são muito importantes, de que na impossibilidade de fazer uma ação militar direta contra a Venezuela da parte do governo norte-americano. O governo norte-americano, como aconteceu em todas as ações militares que eles promoveram no último período, tem um receio muito grande das baixas que as forças armadas norte-americanas podem sofrer. Porque o apoio da população norte-americana à iniciativa de guerra, no sentido de que o povo esteja disposto a morrer pelas loucuras do imperialismo norte-americano, é muito pequeno. Então, uma invasão da Venezuela com as forças armadas regulares norte-americanas poderia levar a uma crise interna nos Estados Unidos com grande facilidade. É um problema que os norte-americanos vêm encarando desde a Guerra do Vietnã, porque a Guerra do Vietnã levou a uma crise interna nos Estados Unidos extremamente grande. Os norte-americanos sofreram 80 mil baixas na Guerra do Vietnã, mais uma quantidade muito grande de feridos e mutilados. Lógico que isso daí não é nada em comparação com os próprios vietnamitas, que perderam um milhão de pessoas. Mas essas 80 mil baixas, mais as pessoas mutiladas, acabaram levando a uma crise política de grandes dimensões dentro dos Estados Unidos. De lá para cá, a única tentativa em maior escala dos norte-americanos no terreno militar, que eles chamam de botas no chão, boots on the ground, foi o Iraque. Fora isso daí, não houve nenhuma. No Iraque também se percebia que depois do bombardeio de várias semanas do país e da capital, que a resistência fosse ser pequena, como efetivamente foi. Mas os norte-americanos têm receio dessa alternativa. Então, eles estão buscando ainda que os povos coloniais, os negros da América Latina, se empenhem em perder as suas vidas pelos interesses dos grandes petroleiros e grandes capitalistas norte-americanos. Em particular, o Brasil. E como o Brasil está sendo dirigido por um maníaco que é capaz de fazer tudo pelos norte-americanos, há uma pressão muito grande da presidência da República contra os próprios militares brasileiros para que o Brasil ingresse nessa aventura política para poupar a crise aos norte-americanos. Mas, aparentemente, os militares brasileiros entendem que é apenas uma transferência de crises. Que para poupar a crise nos Estados Unidos, eles vão ter uma crise dentro do Brasil e dentro das próprias forças armadas brasileiras, o que cria um impasse. Diante disso tudo, surgiu a questão de que a organização mercenária Blackwater, que agora chama Academy, ela estaria montando um exército de 5 mil pessoas para invadir a Venezuela, com dinheiro de apoiadores, que é uma outra ameaça. Isso indica, inclusive, que a opção militar contra a Venezuela está sempre na mesa e é uma ameaça concreta ao povo venezuelano.